Música Bem-vindos a parte extra de Panzer Bandage Começando nessa parte extra eu vou mostrar o intro secreto do jogo, né? Quando você começa a jogar Panzer Bandage e tipo, tá na tela de start, né? Você pode esperar um pouquinho que vai começar a passar essa intro, né? Aqui tem uma narração, que eu não sei o que tá falando, por causa aqui, japonês, né? Acho que ela tá falando a história do jogo, sabe? De Canadain, tecnologia secreta e tudo, né? Arc, civilização antiga, essas coisas assim e tal Tipo, é uma intro interessante e que eu pensei depois e tal Eu devia ter usado essa intro, na verdade, na parte 1 Pra poder explicar a história, ao invés de gastar tempo da fase 1 e tal com isso Ah, pra fazer o que, né? Tipo, nada conta como ficou aquela parte, mas, sabe? Ainda fico pensando, é, pode ter ficado um pouquinho melhor, eu acho, né? Aí a gente vê o Sir Golden, o Dr. Crony e o Dr. Farado Então, o Sir Golden só aparece nessa cutscene Quando você joga o jogo, você nunca viu o Sir Golden, tipo, com o Chef Ou numa cutscene do jogo mesmo Ele só aparece nessa cena O que é meio estranho, né? Tipo, em teoria, ele é um personagem importante pra história Mas, por algum motivo, ele só aparece nessa cena Ok, eu acho, né? Como eu queria que alguém tivesse traduzido esse jogo, viu? Sabe, pra poder dar uma ajudinha também pro meu let's play, né? Porque, por mais que eu goste de jogar esse jogo e tal, né? Seria bom também, tipo, ter ele todo traduzido pra poder conseguir Falar pra vocês melhor de tudo como é que é a história Como é que é todo esse negócio aí, tipo Bem, na verdade, eu não ia dublar as cutscenes, no caso Eu ia só, tipo, traduzir elas usando o texto e tal, né? Depois de War of Sorrow, eu percebi que eu não sou bom pra ser dublador, né? Então, pra querer tentar lutar contra o destino E tentar forçar a dublagem, se eu não sou bom dublador de tudo Essa cutscene é mais comprida do que eu achei que ela seria Aí, depois eu só passo a cutscene E, se não me engano, eu vou mostrar agora os personagens, né? Vou mostrar os personagens, um por um, né? Então, se não me engano, eu vou mostrar agora o Cole Aí, a Kasumi Mas, se não me engano, eu vou mostrar todo mundo mesmo Até o Ser Golden, tipo Todos os chefes Isso não mostra o Sinks O que eu acho meio estranho, né? Digo, mostra o Aen, mas o Aen é jogável Eu tô falando do Raiden, Shouki, Hayabusa, sabe? Tipo, parece o Jin Primeiro eu fico, tipo, mano, qual que é a história do Jin, velho? Eu não sei Ai, queria tanto saber, velho Enfim Vai que algum dia, né? Alguém vai traduzir esse jogo Tipo, eu não acho que seria impossível, né? Aliás, tem umas artes aí também Que eu não consigo achar em nenhum lugar, sabia? Essa daí eu já achei, né? Tá no manual do jogo, se não me engano Que eu uso até pra poder, tipo, colocar no canto Essa arte do Moodle eu não achei, por exemplo Essa arte do Zoai também não achei em todo Ele tá bem mais feio nessa arte, na verdade Essa arte do Dr. Farado é a mesma do manual Essa arte do Dr. Crony também E agora a arte do Sir Golden É, a arte ali de trás é do manual Essa daí da frente não tem no manual, né? É, e com isso, tipo, essa foi a intro secreta do jogo Agora eu vou mostrar o modo Versus Que é um modo que eu acho muito interessante Aí, ó, o modo Versus Começando com o Team Battle, se não me engano Ou é só Versus mesmo? Não, acho que é só Versus, é Um contra um em todo Vou jogar com todos os chefes Só que por algum motivo Eu não consigo selecionar Nenhum chefe Quando eu escolher, tipo, os meus oponentes, né? Eu não sei se isso é culpa, na verdade O jogo, tipo, não aceitar você jogar contra os chefes assim Pra poder treinar e tudo Ou se, sei lá Ele exige que você tenha vários saves Pra poder conseguir fazer isso Eu não sei, na verdade Tipo, eu até pensei, né? Será que eu tenho que jogar com os chefes No modo normal Pra poder destravar eles Pra poder jogar no modo Versus, né? Só que... Não acho que isso faz sentido Porque, sabe? Se eu não pudesse jogar com eles no modo Versus Por que que eu estaria conseguindo jogar com eles Usando o primeiro jogador, né? Que nem, eu tô jogando agora com o Dean O Dean é um chefe Então, por que que eu consigo jogar com ele? Aí eu não consigo enfrentar ele Se eu tô jogando com o Cole, né? É, sei lá Eu vou tentar fazer alguns testes antes, né? Vou até colocar, tipo, algum aviso aqui na tela, né? Sei lá, tipo Ah, na verdade, se você colocar o modo dos jogadores Sabe, você, outra pessoa Dá pra jogar com os chefes e tudo Mas por algum motivo Você não pode jogar contra os chefes Usando o computador e tal Eu tô falando agora um pouquinho do Dean, né? Eu não tenho muito o que falar Pra falar a verdade, né? Ele é um cone do moveset do Cole mesmo Dive kick Com os faces de execução, né? Aqui tem um Hadouk que ele pode carregar também Tem esses counters ali também, tudo Tem um Riding Tackle Só que o especial dele é de explosão, né? E o Shinden Que é o Sink dele Vira uma foice Ao invés de virar uma espada Se você não quiseram, eu gosto do design do Dean, né? Ele é tipo o Rising Dog Lá do Mad Stalker, né? Eu vou sair tudo Porque eu quero mostrar a outra parte É, agora é Team Battle Tem que jogar esse jogo com até 4 pessoas ao mesmo tempo O que eu acho bem divertido, na verdade, né? Tipo, é... Se você gostar de Yu Yu Hakusho Sunset Fighters Acho que esse jogo pode ser bem divertido pra você também, né? Vou jogar agora com a Senka Se você segurar o L2 ou R2, se não me engano Tem que você trocar a skin do personagem É, como eu não posso escolher os chefes Eu vou ter que colocar o pessoal normal mesmo, né? Nada contra eles, mas, sabe? Eu não entendo por que eu posso escolher os chefes Mas, então, né? Olha, eu vou falar a verdade Quando eu enfrentei ela no jogo Aquela luta não fez justiça pra ela, sabe? Porque ela é muito mais forte do que aquela luta Deixou parecer e tudo E, falando a verdade, eu sumi um com ela, né? Dei pra eu parar e tudo Até no modo Versus tem como se mudar de plano, né? Tipo, se você quiser evitar um ataque e tal Você pode mudar pro plano de trás Escapar de seus inimigos Se você estiver usando o Kodin Você pode carregar o seu Hadouken E, por consequência, carregar o seu especial e tudo Eita, caraca Tá ficando acirrado Os vai tá quase morrendo, eu acho O Team Petal, acho que tem como você fazer Free For All, né? Que é esse caso agora Ou pode fazer, tipo, sei lá 3 contra 1 2 contra 2 também, né? É, esse aí no caso é a dupla Que venceu e tudo O Free For All é o outro Pra mal confundir, né? Agora eu vou voltar Peraí, essa voz passando de fundo Parece que é o Kampi Yamaguchi Ele dublou também o Emakun De Dororo Emakun, né? Ele também dublou o Saiyashin G-Gandam Acho que ele teve que fazer o Sop Em uma pista Por que eu saí? É, o cara foi jogar com o Team Goro Ah tá, tô tentando escolher uma skin Para diferente do Koso Eu não lembro qual é o botão que eu escolho Tá bom então, né? Esse daí agora é o Free For All, né? Aí é, tipo, realmente Todo mundo se matando Sem limite pra sonhar, né? Eu sei pensar Nossa, sonhando com o Gingoro Quer dizer que você tem vantagem, né? É, nem tanto, viu? Porque, sabe? O Gingoro é forte Quando ele é o chefe Mas eu não sei jogar muito bem com ele Então... E a Mil já perdeu o robôzela É, tipo, eu tô tendo uma vantagemzinha aí Mas, sabe? Quem garante que eu vou conseguir vencer essa luta? Eu não garanto Conseguiram agora há pouco, né? Quando eu dei o especial do Gingoro O especial dele é mais fraquinho Do que o dos outros, né? Acho que é pra compensar e tudo Tipo, ele já é forte naturalmente Nossa, a Mil tá perdendo pra caralho, né? Tem que focar o show aqui de novo Quando ele joga o Kelly Ele pode ser meio caótico, sabe? Só que eu acho que Se você jogar só um versus um Tem como você fazer um campeonato Meio evo-esco Com seus amigos e tal, né? Não que o jogo seja super balanceado Mas, sabe? Tem que se divertir todo, né? Ele é tipo o IHOKU SHOW SINCE FIGHT Que nem eu falei antes, né? Só que a diferença é que Ele é um pouquinho mais fluido, né? Nada contra aquele jogo Mas ele é meio travadão Que não, não, né? Ih, morri É, tudo bem Não foi ruim, né? Eu pelo menos mostrei uma dos versus, né? Tipo, menos mal Agora eu vou mostrar Jogar com os chefes no modo história, né? Goçando com o Moodle E na verdade, isso é uma coisa interessante Que eu aprendi quando eu tava gravando, né? Lá no modo história Teve uma hora que eu tava feito no Moodle E aí apareceu um negócio de vida Que caiu no chão E eu não conseguia pegar E aí eu fiquei tipo Ué, que bizarro, né? Eu até falei no vídeo Tipo, não sei se isso daí é uma ilusão, tá ligado? Apareceu o ideal, tá vendo? Então, esse negócio de vida Na verdade É coisa do Moodle Porque quando ele dá o Hadouken dele, né? É, o Hadouken dele Ele dropa esse negócio de vida Ah, agora eu pulei pro Shiden O Shiden, ele é um chefe ameaçador e tal Mas ele é bem complicadinho de usar Tipo, como personagem jogável mesmo Ele é muito grande Ele causa dano até? Sim Ele tem esse Ground Wave Que eu acho que pega até a tela de trás e tudo Sim Mas ele é muito pesado Muito lento O Shoryuken dele Ele também é bem fraquinho, na verdade, né? Ele parece que não tem hitbox no começo O que é meio chatinho Ah, o especial dele também Ele combina poder elétrico com explosão e tudo, né? Porque seria bem forte, na verdade Mas não matei nenhum dos enigmos aí, vocês viram? Bom, então eu só matei um Aí os outros sobreviveram Mas, tipo Ah, agora vou mostrar o ZY, né? Que ele é um clone do Aen Que é o Remove 7 O que é que eu falei agora? Aen? Eu tô pensando Mano, será que eu falei o nome dele errado agora? Agora há pouco? Quando eu perdi pra ele? Se eu falei, desculpa Mas enfim O ZY, ele tem um design maneiro até, na verdade Tipo, enquanto que o Aen Ele tem aqueles animais Robô descolados nos anos 90 O ZY tem esses animais De vilão robô Que é ameaçador pra caramba, né? Eu acho que combina, né? Porque, querendo ou não Tipo, ele não tem emoções Então, tipo Ele é, sabe? Versão mais melhorada e tudo, né? Do Aen Ah, e o pessoal dele é a metralhadora explosiva, né? E eu acho que realmente É a sua metralhadora explosiva, na verdade Então, o Gustavo é interessante Por causa que Eu achei que ele ia ser bem ruim De fazer combo Mas, olha isso Ele é bonzinho até de fazer combo O triângulo dele é até Uma metralhadorazinha, sabe? E o Hadouken dele, entre aspas, no caso, né? É mísseis E tipo, você deve pensar Nossa, ele parece até que bom, né? E realmente é bom e tudo Se você não quiser lidar com algum inimigo Pode só pegar ele Ficar do outro lado da tela Até ficar matando os inimigos Ao longo da distância, né? Para poder destravar os chefes Você tem que, tipo Zerar o jogo No modo normal Usando qualquer número de vidas Se você quiser jogar com, tipo Cinco vidas Então, de boas Ah, agora eu vou mostrar O Doutor Farado, né? Quando você só seleciona o Doutor Farado Ele vai estar nesse robô gigante dele, né? Acho que ele causou um bom dano até Mas, sabe? Ele é lento Ele não tem um potencial pra combo Esse é o Hadouken dele É um laserzinho, sabe? Tipo É um laser que tá muito em cima Não tem como você atingir os inimigos direito, né? Olha, tá vendo? É meio... Meio chatinho Só que se você segurar o Start Antes de selecionar o Doutor Farado Ele vai aparecer com o Mini Mecha dele Que é melhorzinho, eu acho, viu? Não é tão rápido Mas, sabe? Ele tem um moveset um pouquinho melhor e tal Ele é um pouquinho mais flexível Em relação a fazer combo Olha, tá vendo? E basicamente é isso, pessoal Esse foi o Let's Play de Panzer Bandage, né? Tipo Eu mostrei tudo que o jogo te oferecer Eu acho, né? É um jogo que eu acho muito bom, né? Sendo sincero Eu recomendo muito pra aqueles Que são fãs de beat'em up e tudo, né? Ele é meio difícil? Sim Ele é meio difícil Mas se você é fã de jogos mais difíceis e tudo, né? Eu acho que vale a pena você experimentar e tudo, né? Porque é um jogo bom É um jogo divertido Eu só queria que ele fosse um pouquinho mais acessível pros outros, né? Mas aquele negócio Se você tiver também vontade de jogar ele Você pode, tipo, baixar ele E pegar um save da internet também, né? Eu acho que ele ainda tá disponível na PSN, na verdade, né? De acordo com a Wikipédia Ele tá disponível na PSN desde 2011 Só que isso falava no Japão e tal, né? Você pode baixar um save completo dele na internet Pra poder jogar e aproveitar os personagens extras e tudo, né? Foi o que eu fiz e tal E, sabe, é um jogo bom É um jogo divertido Eu adoro Eu realmente recomendo E pra poder aproveitar essa onda de Eu recomendo esse jogo Eu queria falar também pra vocês De jogos parecidos com o Panzer Bandit Que se você tiver interesse Você pode também experimentar e tudo, né? Então, essa parte aqui Que eu tava falando dos jogos Que são parecidos com o Panzer Bandit Ficou meio compida demais Então, eu vou dar uma resumida básica, né? Eu vou dar destaque pra um dos jogos Mas os outros eu vou só falar meio que por cima Pra não ficar muito cumprido o vídeo Porque ele já tá meio cumprido pra caralho, eu acho, né? Então, os jogos parecidos são Guardian Heroes Por causa que eu falei tanto desse jogo no Let's Play mesmo, né? Só que ele tem elementos de RPG e tudo As personagens jogáveis pro Versus E a história tem vários caminhos diferentes, né? Code of Princess Que é o sucessor espiritual de Guardian Heroes Eu não joguei, então eu não posso falar muito sobre ele Só que ele tem um estilo de arte bem bonito E bem anime-esco Eu também chamo esse jogo de Code of Wifu Por causa que... né? Esse aqui é um jogo de luta Que também tem E o Yu Hakusho Sunset Fighters É um jogo muito bom de crise de passagem Eu recomendo, é bem maneiro E finalmente tem o jogo que ele é mais parecido com o Panzer Bandit Que eu acho que ele merece mais destaque e tudo nessa parte Que é o Phantom Breaker Battlegrounds Imagine que Panzer Bandit e Guardian Heroes tiveram uma filha E essa filha namorou o Scott Pilgrim vs The World E o resultado é esse jogo Ele tem combate estilo Panzer Bandit e Guardian Heroes Um gráfico que lembra o Scott Pilgrim E também tem elementos de RPG Só que a história é linear E por algum motivo A por isso de Steins Gate É uma personagem julgável nesse jogo, né? É divertido Eu gosto Eu recomendo e tudo Mas enfim, pessoal É isso aí, né? Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Então por favor, clique em gostei Comenta também o que vocês acharam desse jogo Se acharam que ele foi interessante E sendo sincero Eu não sei o que ele explica o que eu vou fazer agora no canal Mas eu vou planejar enquanto isso, né? Planejar alguma coisa diferente e tudo Mas enfim, é isso aí Valeu, falou E até mais E até mais